Olá, queridos! Eu sou a Tita, eu sou fotógrafa e esse é um vídeo onde eu vou começar uma nova playlist aqui pra vocês. Talvez não, talvez eu coloque dentro da playlist de fotografia, não sei. Mas é uma ideia que eu tive, que eu perguntei aí pra vocês, meus membros queridos, e vocês acharam uma ideia super legal, de contar pra vocês como eu fiz a foto. Eu tô aqui no meu estúdio agora esperando a minha cliente chegar, porque a gente vai ter um ensaio hoje. Quem quiser marcar o ensaio, fica à vontade, a gente tá seguindo todas as regras, equipe reduzida, muito álcool gel, fiquem tranquilos, tá? Quem quiser marcar é só me mandar um e-mailzinho. Então eu tive essa ideia de contar pra vocês como eu tirei a foto, mas de uma forma não tão técnica assim, né? Porque aí todo mundo pode curtir o vídeo juntos, mesmo você aí que não é fotógrafo. E você que é fotógrafo ou fotógrafa, você vai também entender um pouco de como eu fiz, como eu fiz o scouting, os perrengues que eu passo, porque tudo que eu uso não é tão tecnológico, são coisas bem simples. Essas são as minhas únicas luzes, né, aqui do estúdio. E muitas fotos que eu faço são externas. Vai ser até bom pra eu matar uma saudade das minhas externas. E eu não uso iluminação, eu uso iluminação natural, tá? Então vocês vão descobrir isso ao longo aí desses vídeos. Eu tô guerreando com isso aqui porque eu achei que não ia fazer frio e eu estou com frio. Então me desculpem aí se ficar caindo e eu tiver que ficar arrumando o tempo todo. Que faz parte também do meu acervo de roupas, de acessórios, que você pode utilizar aqui do meu estúdio também, porque eu tenho um acervo vintage de roupas e tudo mais. Bom, se você é novo ou nova aqui, sejam bem-vindos. Se inscrevam no meu canal, aqui vocês vão encontrar tudo que é ligado ao universo peculiar, né. Dentro do meu universo tem fotografia, tem arte no geral, tem misticismo, tem leituras oraculares, tem o clube do livro peculiar. Então dá uma navegada aí no meu canal pra você saber de tudo isso, porque tem muita coisa aqui misturada. Mas esse é meu mundo, né, meu universo. Então é assim que eu compartilho ele com vocês. Deixe seu joinha, comente, vire membro do canal também, porque você acaba ajudando. O que eu quero mais e mais é poder estar aqui com vocês diariamente, mensalmente, me dedicando ao canal e fazendo cada vez menos ensaios, ensaios só pontuais, poucos ensaios ao mês, pra eu poder me dedicar a esses clientes com mais atenção, né, e não ficar com tantos ensaios, tantos projetos, e poder me dedicar aqui ao canal e não deixar de fazer os vídeos que eu tô fazendo e seguindo o calendário. Se você também quer usar com superchat nas lives, todo domingo tem vlog aqui, onde tem estreia que você pode fazer superchat, você pode fazer superchat na live de quinta-feira às 8 horas da leitura oracular. De acordo com o seu superchat você pode ter uma leitura também, tá? Enfim, a gente sempre dá esses recados porque é necessário, ainda mais agora, que os trabalhos estão voltando, cada vez menos eu tenho tempo pra fazer vídeos, por exemplo, eu estou fazendo aqui um agora na correria e eu não gostaria que fosse na correria, eu gostaria que fosse dedicado apenas ao canal, né, mas não tem problema, tá? Deixar de ser fotógrafa, de fazer ensaios, vídeos, videoclipes, lyric vídeos, gravações, eu não vou deixar. E isso faz muito parte desse vídeo também, né? De como tudo isso come tempo da gente, né? Como tudo é um investimento, como tudo envolve pessoas, porque nada dá pra se fazer sozinho, enfim. Bom, o que eu vou contar pra vocês hoje é a história, na verdade, das fotos que eu tirei, porque os meus projetos autorais, da maioria deles eu faço narrativas, né? Porque eu adoro contar histórias, então meus projetos autorais, eles são praticamente trechos de um diário. Eu não escrevo, não tenho diário escrito, mas eu tenho em fotos. Eu tenho um projeto que se chama Rest in Peace, Descanse em Paz, que é um projeto pra todo lugar que eu vou, seja no Brasil, seja no interior de São Paulo, seja na Europa, na Itália, qualquer viagem que eu faça, eu procuro visitar um cemitério local e fotografar esse cemitério. No meu estilo, do meu jeitinho, eu já fotografei, não sei nem quantos cemitérios já. Então assim, já fotografei cemitérios em Roma, na França, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em Mogi, que é um cemitério abandonado, em Itu, no Rio de Janeiro, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu vou, eu quero visitar um cemitério. Antes que vocês me perguntem aí nos comentários, acho que de todos que eu fotografei até hoje, o cemitério Perlechers da França e Paris é um dos mais incríveis que eu já pisei, mas também existem cemitérios, assim, muito loucos, por exemplo, de Petrópolis, que é um negócio, assim, dividido, tem uma rua no meio. Não tem vlogs aqui na playlist de vlogs, caso vocês queiram ver essas peregrinações aí que eu faço, tem muito vídeo, muito vlog de eu fotografando cemitérios. E teve um recentemente, que foi praticamente o último que eu fiz, acho que sim, que foi em Salem, em Massachusetts, nos Estados Unidos, que vocês aí que já me acompanham, sabem que tem vlogs também aqui das minhas andanças em Salem, foi uma viagem incrível, né, que eu dividi muito conteúdo aqui com vocês e eu quero falar mais um pouco, mesmo porque agora no Clube do Livro Peculiar, que é toda segunda, às oito horas, ao vivo aqui no meu canal, a gente tá lendo o livro A História da Bruxaria, aonde fala sobre a caça às bruxas em Salem, então eu achei bem legal começar essa nova, esse novo quadro aqui falando sobre bruxas, né, e o cemitério de lá também é muito icônico, assim, é um cemitério super acessível no meio da cidade, é um negócio de filme mesmo, então eu vou até vir um pouquinho pra esse lado aqui, ó, porque aqui é onde eu vou passar as imagens pra vocês e caso tenha bastidores, eu passo também aí pra vocês. São muitos cemitérios em Salem, eu fotografo sempre os cemitérios com a minha Hasselblad 500cm, que é aquela câmera que, caso você não conheça, é aquela que todo mundo olha assim, sabe, aquelas antigas que você olha e aperta? Vocês vão me ver assim porque eu tenho um visor diferente, mas ela é aquela que você olha assim pra baixo e tem um buracão. Então eu uso filme, 120mm, cor, porque todas as fotos que eu tiro de cemitério, elas são feitas em cor, porque pra mim, quando tudo é colorido, significa que você tá em outro mundo, você tá num mundo, numa dimensão, não sei, depende do que você acredita, em outra dimensão, num pós-vida, significa morte. Tudo que não pertence a esse universo, é uma transformação ali, então tudo que é cor no meu trabalho é nesse sentido. No trabalho autoral, tá? Nos ensaios fotográficos com clientes, não. E tudo que é preto e branco é muito real, fala muito de sentimentos e tudo mais. Então nos cemitérios, a maioria em cor, alguns eu fiz em preto e branco, mas era porque eu tinha no momento, mas agora eu tô tentando seguir essa regra. Então em Salem, quando eu cheguei lá, eu sabia desse cemitério icônico, né, de toda a caça às bruxas. E o mais interessante de tudo é que lá não tem nenhuma pessoa que foi enforcada por ser julgada como bruxa, porque não eram bruxas, não tem nenhuma dessas pessoas enterradas nesses cemitérios. Por quê? Porque cemitério era solo sagrado, então eles não iam enterrar essas pessoas que estavam sendo julgadas como bruxas no cemitério deles. Eu não sei pra onde foram esses esses corpos, assim, como foram tratados, né, bem mal pelo visto, né. Mas quando você chega lá, os cemitérios são muito legais, são muito bonitinhos, são muito bem conservados. Eu já vi posts por aí de pessoas que trabalham com conservação de lápides, principalmente históricas. E uma pessoa muito marcada em Salem, que tá nesse cemitério, que é aquele no miolo da cidade, né, porque se você começar a caminhar pela cidade, você vai encontrar outros cemitérios. Mas o mais famoso ali, onde, pra fora do cemitério, não é dentro, é tipo, pra fora do cemitério, assim, perto do muro do cemitério, tem ali as pedras, que são pedras que foram colocadas ali como homenagem, em homenagem às pessoas que foram enforcadas, né, porque rolou um arrependimento total e tem toda aquela história, né, que vou deixar aqui nos cards, onde eu falo mais sobre isso, caso você queira entender melhor a história da caça às bruxas em Salem. Então tem essas pedras com o nome das pessoas que foram enterradas e tudo mais, enforcadas, desculpa. Então, assim, elas estão pra fora do cemitério, elas não estão dentro. Eu acho que ainda não acontecem mais enterros nesse cemitério, que se chama The Green, não, o Greenwood aí no Brooklyn, esse é o The... Bom, eu vou colocar aqui o nome, agora me falhou na cabeça, como eu falei, eu tô numa correria, eu sentei aqui pra falar pra vocês, pra não perder esse momento. Então vai tá aqui, com certeza, todo o nome, tudo certinho pra vocês, a localização, caso vocês tenham a oportunidade de visitar. Então, a única pessoa que é bem marcante, que a gente sabe, mesmo que você chega lá e você sabe, né, é o Hawthorne, que é o cara que caçava as bruxas, que ia atrás, que pegava todos os depoimentos, o cara que criou uma histeria também junto com as duas meninas e tudo mais, porque ele se... praticamente se nomeou ali um caçador de bruxas, né? Então a lápide dele tá super lá. É lindo e maravilhosa ali, o máximo que deu pra fazer foi homenagear todas essas pessoas que foram enforcadas nessas pedras fora ali do cemitério. Então é um cemitério que tem muita história, quando você vai pra Salém, você consegue marcar com guias, tem muitos guias pela cidade. Tudo é muito bem conservado e cuidado pelo pessoal da cidade, assim, você vê que o pessoal tem um cuidado mesmo, mesmo porque eles vivem de toda essa história, né, de todo esse turismo. Outra coisa que tem nesse cemitério que eu achei muito massa, que esse guia contou pra gente, mesmo que de fora, porque tava de noite, tava fechado, é uma árvore maravilhosa, que é dessa foto, que é uma das fotos preferidas que eu fiz, porque eu não tiro muitas fotos, né? Eu tiro fotos pontuais. São fotos que realmente me interessam, momentos ali do cemitério que me interessam, histórias, lápides, enquadramentos ali, porque... não é porque eu achei uma lápide bonita que eu vou lá e vou fotografar. Tem que ter todo um enquadramento, uma composição, uma luz que tá batendo, o sol que tá ali na lápide, então tem todo esse pensamento na hora de fazer as fotos. Já dei workshop no cemitério aqui em São Paulo, em Itu, e foi super legal porque eu expliquei tudo sobre isso e espero fazer mais vezes, quem sabe, né? Então, essa árvore tem uma história de que o cara que foi enterrado ali, ele morreu porque um raio atingiu a cabeça dele. Ele era meio perseguido, assim, por raios. E colocaram a lápide dele embaixo da árvore ali. E aí, o cara contou pra gente que é incrível que esse cara foi enterrado ali e, de repente, os raios começaram a atingir a árvore. Olha como a árvore é mega danificada. Ele, lógico, eles contam a história de fantasmas, pessoas que apareceram na janela. Tem uma casa ali que é muito acoplada ali perto do cemitério que é da família Hawthorne, do Nathaniel Hawthorne, que é o escritor e tal. Então, eles falam que sempre aparece ali alguém na janela. Então, eles brincam muito com isso, né? Se é de verdade, eu não sei, né? Mas eu não vi nada, né? Outra coisa também que eu gostaria de contar aqui pra vocês sempre nesses vídeos é essa experiência também energética, né? Eu achei que eu ia entrar nesses cemitérios porque eu já tinha ouvido histórias que a energia nesses cemitérios eram muito fortes e tal. Lógico, tem gente que tem sensibilidade de sentir mesmo, mas não sei. Eu sou muito, assim, ligada a cemitério. Toda essa história mais intensa, né, espiritual, eu sempre fui muito envolvida. Sempre desde pequena, sonhos, momentos, encontros. Então, assim, toda vez que eu entro no cemitério, eu não sinto essas coisas, eu não vejo nada. E eu me sinto super bem, na verdade. Pode parecer pra algumas pessoas um pouco estranho, mórbido, mas eu vejo o cemitério como um lugar muito calmo, muito incrível, cheio de história, de obras de arte. Eu acho maravilhoso, né? Então, eu me sinto muito bem no cemitério. Então, eu não tenho esse problema. Quando chega perto, tem cemitérios que tem aquelas partes onde são separadas para trabalho e tal. Então, aí sim, né, tem realmente essa energia mais diferente. Acho que a minha cliente chegou. Eu vou ter que parar e aí depois eu continuo de alguma forma, de algum outro lugar pra finalizar esse vídeo pra vocês. Gente, voltei. Tentei arrumar aqui de novo como tava, pra não ficar tão diferente, mas eu acho que tá bom, né? Tava do jeitinho aí que eu tava conversando com vocês. Bom, como eu tava falando, eu tava falando, tava contando a história, né, do cemitério de Salem. A experiência energética no lugar, eu não senti nada, né? Como eu falei, eu sinto muito a energia quando é do lado, assim, daqueles cantinhos onde as pessoas fazem trabalhos, né? Que tem cemitério que tem esse cantinho em especial. Eu acho que cemitério não é lugar de alma perdida. De verdade. Eu acho que o cemitério, ele é muito mais uma passagem mesmo. Eu, pelo menos, não sinto isso. Quero voltar muito, muito pra Salem, principalmente em outubro, onde tem todo o rolê de Halloween, que a cidade é super bombada, assim. Mas eu achei legal eu ter ido agora pra poder ver as coisas com calma e sem muitas pessoas. Eu imagino, em outubro, eu não ia conseguir tirar foto do cemitério. Porque, com certeza, deve ter muita gente passeando e o cemitério lá é super pequenininho. Então, acho que é isso. Quando eu faço esse tipo de projeto, não tem muito segredo em fotografar. Eu levo a minha razelblad, mas também levo a digital. Eu tiro foto com as duas, porque eu tenho medo de o filme não render, né? Então, eu acabo tirando com as duas. Faço conteúdo pro meu canal, faço conteúdo pra stories, Instagram, porque rende bastante conteúdo. E é sempre muito... é muita paz, é muito gostoso, é uma caminhada histórica. Então, eu me divirto muito, assim. Então, tecnicamente falando, é muito mais de procurar espaços bem iluminados, que o sol tá batendo. Quando não tem sol, quando tem uma brisa, um vento diferente. Aqui, no caso das fotos que vocês estão vendo de Salem, o sol tava muito forte, o vento frio. Tava muito frio, muito, muito, muito frio. Mas... eu adoro frio, mas sempre muito bem coberta. Tava um frio danado, um vento danado, né? E eu sempre tenho que me ajoelhar, sentar no chão e tal. Então, assim, tava um pouco desconfortável nesse sentido, porque eu tinha que colocar os dedinhos pra fora. E pra fazer stories, o celular foi péssimo, assim, porque tava realmente muito gelado. Então, assim, as fotos de cemitério não tem manipulação nenhuma. Só na parte de cor e contraste, luz, sombra e etc. Na parte mais técnica aí. Então, é puramente luz natural e composição. Pra vocês verem como composição faz muita diferença. Tem muita gente que faz foto de cemitério. Acha uma lápide bonita, um anjo, você quer tirar foto. Tem que ser muito mais que isso, né? Tem que enxergar ali um cenário que tá ali. Você fala, olha, a composição, isso aqui tá alinhado com isso aqui, isso aqui dentro das regras, não sei o quê. É chato isso? É. Ai, tem que ficar sempre ligada nesse, Tita? Não, mas automaticamente quando você aprende isso, isso vem na sua cabeça. Você enxerga já dessa forma. E se existem essas regras, é porque elas funcionam pra quem tá vendo a sua foto, pra quem tá consumindo a sua foto. Então, faz muito sentido, porque tem aquela regra que o olhar bate naquilo, não sei o quê. Pra onde você quer que a pessoa olhe primeiro, né? Então, você tem que saber de todas essas regras. Então, o cemitério é um lugar bem legal pra treinar isso. Tem muita arquitetura e não é só prédio, não sei o quê, tem lápis de todos os estilos, dependendo do cemitério que você vai. Tem arte, tem estátuas, figuras e tá tudo estático. Então, é muito fácil de você criar composições ali, porque tem composições pra todos os lados. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Arranjei aqui um tempinho no meio do meu trabalho pra explicar como eu tirei essas fotos pra vocês. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, querem saber mais, querem saber mais histórias, eu não tô saindo pra fotografar agora, mas eu tenho muitos ensaios que eu fiz. E muitos vídeos também de bastidores que eu guardei, que eu posso dividir com vocês e contar essas histórias. Se tem alguma foto ou alguma narrativa e várias fotos que vocês conhecem do meu trabalho, vocês têm essa curiosidade, deixa aí nos comentários. Tita, tem aquela foto, como você fez? Como foi? Onde é? Onde você tava? Com quem você tava? Deixa aí nos comentários, porque me ajuda também a trazer aqui histórias legais pra contar pra vocês. Certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!